Música Os alunos que sofrem bullying, eles dão sinais, eles dão indícios de que tem alguma coisa que não está muito certa. Então os professores que percebem na sala de aula, tem que prestar atenção. Aquele aluno que se isola, se isola no intervalo, na sala de aula não quer fazer trabalho em grupo. Então o professor normalmente dá liberdade para que os grupos sejam escolhidos pelos alunos. Ele pode intervir nessa situação e determinar novos grupos para o ingresso deste aluno isolado, para que ele se socialize. E muita conversa, prestar atenção, que eu acho que é fundamental. Música Música